do sal ensinando a como roubar o dízimo, como ganhar o dízimo, os caras com aquela mesa cheia de dinheiro e quem não quer que se dane, né, tudo aquele lance, aquilo ali tá por trás dos caras falam de ter meta, né, de ação e tudo mais como uma empresa mesmo, você tem meta de arrecadação, cara cara, isso, eu acho que, pô, pegar as pessoas pela fé, eu acho que é uma das, se tiver, eu acredito que tem algum tipo de julgamento o cara tá, tá ferrado cara, eu falo isso no meu show, quando termino o meu show, até interessante você tocar nesse ponto que tem duas coisinhas que eu queria falar a respeito do meu show quando termino o show, eu, agora eu tenho falado, muito como o Arnaldo, que as pessoas querem ouvir e eu falo justamente isso, porque eu comecei, é, pra criticar os pastores mas, de uns tempos pra cá, eu comecei a perceber que eu tava agindo como um enfermeiro ah, é? porque muita gente no show, o que é que eu tive a oportunidade, durante o show, já fiz quase 300 shows no Brasil inteiro as pessoas vêm me abraçar e chora, tem gente que chora, sabe, abraça e fica chorando ali cara, muito obrigado, cara, pô, eu tava muito mal eu saí da igreja, por isso, por isso, aconteceu isso e isso e vendo seus vídeos, eu comecei a rir disso e me curei e a pessoa se livra daquela mágoa, daquele peso que essa pessoa tava carregando porque eu falo isso no show, manipular a fé de uma pessoa nossa, é a coisa que a pessoa tem mais, a inocência da pessoa tá ali, cara você tá na igreja, você perdeu, sei lá, você perdeu seu pai, você perdeu sua mãe, você perdeu seu filho perdeu emprego você perdeu emprego, você tá na merda e vem o pastor, e te ilude ali, e te manipula, e ainda te tira mais entendeu? é como se você tá caído e o cara vinha ainda pisar na tua cabeça é, mas é isso mesmo é isso que eles fazem então, assim, eu comecei a perceber que as pessoas começaram a demonstrar gratidão por mim no show porque elas começaram a falar cara, você me ajudou cara, vários e-mails de gente que tá com ideia de suicida, bicho recebi e-mail de gente com ideia de suicida gente que é homossexual e tá na igreja e me manda e-mail, cara aí eu respondo, cara, você sabe que eu não sou pastor de verdade, né? não, não, eu sei, eu sei, mas você tem muita experiência na igreja, me ajuda como é que eu lido com isso? porque, pô, na igreja a pessoa não tem um apoio, uma inteligência ali pra falar realmente é uma inteligência limitada, né? é pra lidar com essas questões, cara e o Caio Fábio falou pra mim, cara, você vai ter que pastorear esse povo todo isso tem muito tempo eu tinha uns 500 e poucos mil o Caio Fábio falou, cara, você vai ter que pastorear esse povo, né? esse povo tá te seguindo, cara caramba então, de certa forma, eu tô pastoreando eu não sou exemplo pra ninguém o que eu falar que as pessoas entenderem ali nos meus vídeos ou como Arnaldo, ou como apóstolo o que servir pra alguma coisa maravilha maravilha, não serviu, cara, bota no bolso furado é né? já riu ah, cara, acho que agora você falou besteira porque, cara, uma coisa que tá muito escrota na internet que ninguém pode errar mais se a pessoa falar uma coisinha fora ali é pô, o cara já é crucificado, velho aquele espírito de crucificação entendeu? ainda existe ainda né? nas redes sociais mais ainda então, se eu falar alguma coisa que for uma besteira, cara pô, ignora é todo mundo fala merda mesmo você não gostou porque você não gosta que eu beba beleza, você não gosta que eu beba você, de repente, discorda de mim que eu bebo mas, cara, e outra coisa que eu falei ali você achou legal? joga tudo fora é, vê o que que sobra, né? então, assim e muitos dos meus vídeos têm umas mensagens por trás, entendeu? e a pessoa, se a pessoa olhar com atenção a pessoa vai ver e é engraçado que sempre no final do vídeo eu brinco com Deus que é o momento do apóstolo com Deus ô pai, o que você acha? não sei de que eu faço isso que é um momento, assim, que eu achei interessante te mostrar a interação do homem e Deus ali com uma coisa mais despojada com uma coisa mais amigável não uma coisa de ter medo entendeu? mas uma coisa realmente de ser amigo de Deus entendeu? então, eu tento passar isso nos vídeos pras pessoas e aí, não mas aí eu sou o blasfemador eu sou o anticristo eu sou o cara que quer acabar com as igrejas que é uma mentira que o pessoal conta aí entendeu? entendeu?